Boa noite Aqui estamos outra vez O elenco de vaza de louco Estava com muita saudade de você Queiram aceitar um forte abraço Que alto, paulinho e jair Nos usa gente a mexer Em Medina e Aracim Boa noite Boa noite Aqui estamos outra vez O elenco de vaza de louco Estava com muita saudade de você Ela tem uma vaza de ouro nos cabelos E outra mais tão graciosas Ela tem uma vaza de ouro nos cabelos Em seu olhar com muita saudade de você São quatro criouro São quatro criouro São quatro criouro Inteligentes amados São quatro criouro 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 Amor, isso de existir, passa a ter razão, essa gente aí, nunca vai saber da paz, que só no grande amor se tem, e poder contar, com a presença irmã, de uma bem amada que se quer, e quando essa amiga, chega de mansinho, as flores, vão juntar seus passarinhos, pra dizer, que quando eu chegar, como vai passando, ela vai andando, sem se aperceber, olha meu irmão, isso é que é viver, portanto, favorecia ao seu lado, Nos olhos amada, ter aquela estrela, que perdeu-se pela madrugada, vai sofrer, vai chorar, esse que passou na vida sem amar, Meu irmão, meu irmão, eu já dei, mesmo pra sofrer, eu acho que é melhor, 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 mesmo pra sofrer, eu Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Flor do louco, mulher de baixos costumes Ninguém ouve os meus queixumes Ninguém vê meu padecer Meu lar, meu botequim da esquina Que frequento desde menina Olha com os homens bebê Oh, mulher... Com destino mal traçado Meu santo e seu, meu pecado E a razão do meu sofrer Só tu... E traí-lo por alguém Compreis meu dever Compreis do lodo também Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Amém. 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 No tempo em que o Brasil ainda era Um simples país colonial Pernambuco foi o palco da história Que apresentamos neste carnaval Com a invasão dos holandeses Os escravos surgiam a ofensão E no jogo dos portugueses Esses revoltosos Ansiosos pela liberdade Muitos arraiais e os almaros Puxaram a transidade Foi surgir dessa história o protetor Sabia o divino imperador Resistiu com seus guerreiros em sua troia Muitos anos ou por outros ofensores Tal qual os negros refugiados Sentiam respeito e louvores Quarenta e oito anos depois De luta, de glória Entre novo, com o Cristo e o João Mário E lá no alto da serra Contentando a sua terra Viu em chamas a sua glória Viu em chamas a sua glória Viu em chamas a sua glória Teu orgulho Sempre é sentido Há do alto da serra Um gigante Viu em chamas a tua Nas coroas em ferião Viu em chamas a tua Nas coroas em ferião É de pelo amor PNL Na casa real É de pelo amor PNL Na casa real Chega de falar, não aguento mais A sua cabeça está fora do lugar Eu vou lhe levar ao viciata Por qualquer motivo você me maltrata Você é nervosa, cheia de mania Esse nosso caso afastou minha alegria Mas se lhe abandono, fico sem ninguém Muito bem, assim eu vou vivendo com você Enquanto Deus quiser, estou desconfiado Isso é amor, minha flor Se for de hoje em diante eu serei o seu doutor Chega de falar, não aguento mais A sua cabeça está fora do lugar Eu vou lhe levar ao viciata Por qualquer motivo você me maltrata Você é nervosa, cheia de mania Esse nosso caso afastou minha alegria Mas se lhe abandono, fico sem ninguém Muito bem, assim eu vou vivendo com você Enquanto Deus quiser, estou desconfiado Isso é amor, minha flor Se for de hoje em diante eu serei Se for de hoje em diante eu serei Se for de hoje em diante eu serei Já estou envelhecido, acabado Por isso muito eu tenho chorado Eu não posso esquecer o meu passado Foram-se meus vinte anos de idade Já vai muito longe a minha mocidade Sendo uma lágrima rolar sobre o meu rosto É tão grande o meu que estou Sei que estou no último degrau Da vida, meu amor Já estou envelhecido, acabado Por isso muito eu tenho chorado Eu não posso esquecer o meu passado Tenho que contar a minha vida A esta mulher mexida Que me faz sofrer Esta dor que tanto me crucia Vou com toda a alegria Do meu viver Pode ser que ouvi-nos dançar Volte ao lar pra me ver Pode ser que ouvi-nos dançar Volte ao lar pra me ver Essa malvada não sabe o mal Que me fez Mas não faz mal Eu lhe perdoa outra vez Meu coração que me reclama Quando noite e dia Por isso eu peço Que ela volte para a minha companhia Tenho que contar a minha vida A esta mulher mexida Que me faz sofrer Esta dor que tanto me crucia Vou com toda a alegria Do meu viver Pode ser que ouvi-nos dançar Volte ao lar pra me ver Pode ser que ouvi-nos dançar Volte ao lar pra me ver Se eu precisar algum dia De ir pro patente Não sei o que será Pois vivo na malandragem De vida melhor Não, não, não Se eu precisar Se eu precisar algum dia De ir pro patente Não sei o que será Pois vivo na malandragem De vida melhor Não, não, não Pois não há vida melhor De vida melhor Não há Deixa falar Pra quem quiser Deixa quem quiser Falar O trabalho Não é bom Ninguém pode Duvidar Trabalhar Sou obrigado Por gosto Ninguém vai lá Se eu precisar Algum dia De ir pro patente Não sei o que será Pois vivo na malandragem Que vida melhor Que vida melhor Não há Que vida melhor Não há Que vida melhor Não há Oh, que samba bom Oh, que coisa louca Na glória Eu também estou aí Estou aí Estou aí Também estou nessa boca Muita bebida Opa Mulher sobrando Opa Tem até trouxa Neste samba Se arrumando Eu neste samba Opa Vou me acabar O samba Desse Vale A pena A gente Pra que samba Bom Oh, que samba Bom Oh, que coisa louca Na glória Eu também estou aí Estou aí Medida Também estou nessa boca Eu também estou aí Estou aí Medida Também estou nessa boca Eu mandei fazer o terno Só pra chatear Com a cola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não é interna Só pra chatear Eu mandei fazer o terno Só pra chatear Com a cola amarela Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear O nome que não é interna Comprei um bar de sapato branco Mas sei que ela só gosta de madrão Só pra chatear Só pra chatear Mandei bordar na lapela Só pra chatear Dona Maria de guaca Dona Maria de Vaca Mata a voz sem segurada Dona Maria de Vaca Mata a voz sem segurada Menina de doze anos Chora pra me acompanhar Dona Maria de Vaca Mata a voz sem segurada Mata a voz sem segurada Tereza tá me esperando, chega em casa pra jantar Dona Maria de Guacá, mata a boca e censura Toda a carne deste boleto o sargento devorar Dona Maria de Guacá, mata a boca e censura Mas os ossos tão guardado para o Mano Anespi Dona Maria de Guacá, mata a boca e censura Canta quem é partideiro, canta quem sabe cantar Dona Maria de Guacá, mata a boca e censura Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? 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 Cadê você? Música 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 A polícia procura um matador, mas em banqueira não existe delator. Música 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 Música